Olha essa vista que linda que é Agora de manhã Dá até aflição de chegar aqui perto Dá até medo né Olha ele olhando Olha pra vocês verem Essa vista Olha como eu tô me segurando aqui Eu seguro aqui de longe Com medo, dá até medo Olha o Joaquim, olha que aflição que dá Olha isso, a vista Que bonito Parece que vai cair o celular da mão da gente Olha a altura Trigésimo andar pessoal, olha as nuvens Parece que tá chegando uma frente fria em São Paulo Olha um prédio ali Com ele ponto né São vários né Olha o avião ali Olha o avião passando ali pessoal, bem na hora Olha lá, nas nuvens, olha só Minhas pernas tão bombeando pessoal Minhas pernas tão bombeando Deixa eu tentar mostrar pra vocês de longe Lá embaixo, nossa senhora, minhas mãos tão tremendo É uma aflição Eu tenho medo de altura Nossa senhora Joaquim não Que não é perigoso Ô Joaquim Olha isso pessoal Que coisa linda Mas é A altura não é comigo não Não é que nada Não é squid Aqui eu tô no hotel, aqui no Itaim, tá? E vou entrar por aqui, ó, quer ver? Só pra vocês verem, tá? Aqui é a entrada do hotel, ó, o Lipinho e o Joaquim, ó, só pra que vocês vejam, deixa eu fechar a porta, ó, pronto, fechei, ó, só pra vocês terem noção de como que é esse hotel. É do IHG, tá? Eu tô pelo IHG e já vou falar qual é o hotel pra vocês. É como se fosse um loft pra você morar também. Então aqui dentro eles me serviram três águas, tá? Aí tem esse cafezinho pra gente fazer, tem o micro-ondas, no armário tem aqui os pratos, talheres, tudo higienizado, ó, tá? Tudo certinho, tá? E tem o frigobar, ó, tá? Aí eu peguei o tapetinho de joaquim e coloquei aqui, essa mesa pra eu fazer a live, tá? Coloquei o tapetinho pra ele ver água, as malas, né? Ó lá, o dondoquinho, aí, tá? O joaquim, ó, o Lipinho e aqui, ó, só pra vocês terem ideia, aí tem os quadros, ó, que legal. Ó, essa escrivaninha que trabalha essa mesa, esse baú, tá? A janela, ó, a visão de São Paulo, já vou mostrar pra vocês do outro lado, tá? Aqui, São Paulo, pela janela, sofazinho, a cama, tá? Aí tem a sacada aqui, ó, essa sacada, é, olha a altura, eu tô no trigésimo andar, tá? E aí, teve uma chuva aqui em São Paulo e agora acabou. Olha o pôr do sol e olha que bonito que é São Paulo aqui de cima. Você pode ver que eu tô em cima no trigésimo andar e vendo essa distância, dá até medo de chegar perto da sacada aqui. Eu tenho até medo, minhas pernas tá bombeando aqui nesse momento. Olha que loucura. E o mais gostoso foi quando eu cheguei aqui, eles falaram assim pra mim, eles falaram assim pra mim, seja bem-vindo ao nível Platinum IHG. E aí eles me deram, escrito assim, ó, obrigado Platinum Membro, recompensas para todos, né? Aí me deram esse andar, tá vendo? O cartão de entrada, tá? Aí tem esse cardápio menu, o restaurante, que é às 11 horas, o Joaquim me chamando pra brincar, ó, ó, ó. E aí eu vou mostrar aqui pra vocês o banheiro, né? Olha que bonito que é. Aí tem esse armário, olha lá, brincando, ó. Vocês estão tendo a oportunidade de ver os dois brincando, olha lá, tá vendo? A felicidade dos dois. Olha lá, o Lipim tem muita alergia, então acabou já cuidando dele bastante, ó. Isso aqui é um banheiro, ó, tá vendo? Aqui é o espelho, ó que legal, tá? E aí você pode ver, ó, desbrincando, guarda-roupa, ó, 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 ó. Aqui é o andar da cama, o banheiro, ó, tá vendo? O banheiro. Não é muito, né, assim, não tem nada demais, fala, nossa, que coisa, né? Mas é muito bem cuidado, ó, tudo limpinho, arrumadinho, né? Ó que beleza, tá vendo? Estou hospedando com, vou confirmar pra vocês, deixa eu ver quantos pontos foram. Então, deixa eu remover com vocês aqui, foram vinte e vinte e cinco mil pontos, tá? Vinte e cinco mil pontos pra se hospedar aqui, IHG, tá? É, cada, é, cada ponto IHG custa cinco dólares, então é vinte e cinco, foi vinte e cinco, né? Então, é, cada mil pontos custa cinco dólares, tá? Não pode, não pode. Ó o jocão, tá vendo? Ele tá dando o tiro e piripaque dele, vai brincar com o Lip, tá vendo? Então, é, só pra que vocês saibam, eu peguei aqui, é, esse quarto, aí eles me deram, esse aqui é um quarto status, é, é, é upgrade, então eles me deram upgrade pra esse quarto aqui que eu estou, tá? Então, vou dar um giro com vocês, pra que vocês, ó, ó, ó o piripaque dele, tá vendo? Então, vou dar um giro com vocês aqui, ó, tá vendo? Cara, eu achei, assim, um quarto grande, um quarto de, eles deram, tá, ó, eles deram upgrade, e fiquei muito feliz, assim, tá? É, nesse hotel eu já tinha que ficar duas vezes, é a terceira vez que eu fico, dependendo da localização que eu vou fazer alguma coisa aqui em São Paulo, eu venho nele, tá? E aí vocês estão tendo a oportunidade de ver o Lip, é, eu sou cliente Platinum Ambassador, aqui Elite do IRG, nesse momento, eles me deram, então, é, um café da manhã incluso, e eu achei interessante, e tanto no Intercontinental, quanto aqui no, nesse, é, esse, esse hotel, o nome dele, eu até esqueço o nome, porque é Starbridge, tá, ó, aqui, ó, Starbridge, então, Então, aqui, aluga pra ficar aqui mais tempos, tá? Então, só pra que eu sou cliente, é, Platinum Elite, tá? É, eu sou cliente Ambassador, ó, ó, tá vendo? Status, que eu me hospedei, uma diária, tá? E aí, eu vim pra esse hotel, gosto muito daqui, quando eu tenho que vir pra essa região, é nesse hotel que eu fico, por quê? Os cachorrinhos virem, tá vendo? Aí, o que que eu faço? Eu pego, coloco o tapetinho, que eles não dão, não, aí, eu coloco o tapetinho, coloco a água pra eles não sujarem, e coloco o tapetinho de xixi ali, ó, tá vendo? Ó lá, então, é isso, espero que vocês tenham gostado desse, desse hotel, da minha, da minha hospedagem, e daqui a pouquinho eu vou mostrar pra vocês, é, a recepção, na entrada dele, tem a America Airlines lá embaixo, tem o restaurante, chique demais, café da manhã top demais também, até, já, já, a gente se vê de novo. E aí, pessoal, tô aqui no café da manhã do hotel, panorâmico, olha aí só, vamos ver comigo? Vou mostrar pra vocês verem, ó, pra vocês terem noção? Aqui é o hotel panorâmico, ó, elevador. E aí, ó, 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Pessoal, cafezinho, pãozinho sem lactose, bolinho, cereais, cafezinho, hummm, olha esse bolo de tapioca, que delícia, é um pedacinho dele, né? Olha minha cara com bolinho de tapioca, hummm, delícia! Gostoso, bastante coisa, hein? Olha, que delícia, café da manhã, olha isso, suquinhos, ó, aqui é a parte do hotel, ó, e vamos no frioz, ovo cozido, frioz, ó, olha que delícia, hummm, bom, né? Então, vamos pro cafezinho da manhã, pedir um cafezinho expresso Música Tchau.